Música Não juntes pra ti Tesouros aqui na terra Onde tudo passa Não juntes pra ti Tesouros aqui na terra Onde tudo passa De que vale ao homem Ganhar o mundo inteiro E vir a perder a própria vida Tudo vai passar E nada ficará Tudo vai passar E só Deus restará Busca primeiro a Deus E tudo virá Busca primeiro a Deus E tudo virá Pois onde o teu tesouro estiver Lá estará Lá estará O teu coração O céu é um tesouro escondido Deixa tudo pra o conquistar Tudo vai passar Tudo vai passar E só Deus restará E só Deus restará E só Deus restará Busca primeiro a Deus E tudo virá Busca primeiro a Deus Busca primeiro a Deus E tudo virá Oui É Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tudo vai passar Tudo vai passar Nada ficará Tudo vai passar Tudo vai passar E só Deus restará Só Deus restará Busca primeiro a Deus E tudo virá Busca primeiro a Deus E tudo virá E tudo virá Tudo vai passar Tudo vai passar E nada ficará Nada ficará Tudo vai passar Tudo vai passar E só Deus restará Só Deus Só Deus Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai, tudo vai passar E só Deus restará E só Deus restará E só Deus restará Tchau 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 Tchau